Bom dia, tudo bem com vocês? Josial Menezes aqui mais uma vez. Bom dia. Mais um dia aí, a gente tá vindo aí mais tarde, né? Oito horas, não foi? Oito horas a gente saiu hoje. Oito horas a gente saiu. Aí, é feito, a gente sempre falou nos outros vídeos, né? Meio de manhã, cedinho, dez para cinco, vinte para cinco, para dar tempo de chegar em casa e levar o rumo para a escola, né? Mas aí, eu dormi mal essa noite, aí eu preferi vir esse horário, né? Se caso a gente não viesse, ia ser menos um dia. Aí, para não perder o dia de hoje, a gente resolveu vir. Um dia faz toda a diferença na caminhada, né? Pelo dia, eu não digo que você tá se alimentando, não tá perdendo. É. E, mesmo que a gente venha um pouquinho mais tarde, mais importante é a caminhada que a gente faz, né? Só não está tão quente, então dá para a gente se exercitar, né? É. Então, mas antes, para você que não é inscrito, inscreva aí no canal de José Almeinezes, dá aquele like aí de positivo. E lembrando, se você quer adquirir o book de receita, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, o link para você acessar lá. São receitas muito boas. Receita que você faz com pouco custo, com coisa que você tem em casa, mas que vai lhe ajudar a emagrecer. Aí você não está comendo aquelas coisas muito pesadas, assim, e se eu consigo demorar para fazer a digestão. Então, corre lá na descrição do vídeo, e tenha acesso aí a esse book, que é muito bom a gente estar, né? Dutando em prática de receita e estar dando sucesso. É. E ativa o sininho, pessoal, para chegar os novos vídeos aí, né? Ativa o sininho aí. Então, fica com Deus aí e tudo de bom. Fui!